Salve, rapaziada do normal, daqui é o Will. Estamos aqui, né, pra dar continuidade a nossa série de provérbios chamado Café Sabido. Então, vai lá preparar seu café e vamos falar de Provérbios 12 hoje. Então, eu queria destacar o verso 1 do capítulo 12, que fala o seguinte. Na ideia desse verso, quem aceita a disciplina, ou seja, quem aceita a correção, é tido como sábio. E quem não aceita a repreensão, é tido como estúpido. Então, nesse contexto polarizado que a gente vive hoje, né, cara, de esquerda, de direita, aceitar repreensão não é muito nosso forte, né, cara. E nem quando a pessoa tem o mesmo posicionamento político e cosmovisão que você tem. Então, eu vou dar um exemplo claro. Hoje em dia, quem tá no poder hoje, né, é o Bolsonaro, é a galera da direita, né, que tá em evidência. Então, o que acontece? Quando aparece alguém de direita criticando o Bolsonaro de alguma forma, porque realmente ele vacila ali, vacila pra caramba, e você tem todo o direito de criticá-lo, né, cara, construtivamente. Se você fizer isso pra galera que é adoradora dele, né, que são os famosos bolsominions, sacou, que segue ele cegamente, acha que tudo que ele faz é certo, entendeu? E relativiza os possíveis pecados que ele comete ali naquele contexto político, sabe? É taxado como comunista, sabe? Ou seja, autocrítica ali naquele contexto ali não existe, sacou? Se você não concordar piamente ali com esse cara, você é taxado como comunista infiltrado na direita, sacou? Bizarro, cara. E também isso acontece do outro lado, né, a galera da esquerda, você tem que ser unânimo. Se você discordar de alguma coisa da pauta, ou querer destrinchar mais aquela parada e ir mais a fundo, aí uma parte da galera te chama de reacionária, fala que você é de direita, extremista, nazista, enfim, né, cara, e outras coisas bizarras. O contraponto é sempre importante você escutar. E às vezes esse contraponto é realmente pra poder expandir a sua cosmovisão e o seu ponto de vista do mundo, sacou? Às vezes você tá ali enclausurado no seu mundinho, acha que aquele determinado assunto é daquele jeito e o ponto acabou, enquanto na verdade existem muitas mais ramificações, é muito mais complexo do que você acha. Então às vezes na repreensão, sabe, a pessoa falar na tua cara que você tá errado, é ruim, cara, não é bom. Mas às vezes é legal você ficar quieto, escutar e assimilar a ideia, sacou? Assimilar a ideia e fazer confrontos, tipo, dos fatos. Galera, esse verso, ele é muito simples e rico, sabe? E muito difícil de ser vivido, porque pra você aceitar a repreensão, cara, exige muita humildade sua, sabe? Porque você tem que engolir o seu orgulho, as suas emoções, pra você aceitar a disciplina, sabe? Geralmente, a maioria das vezes, a repreensão que mais mexe com a gente é aquela áspera. Às vezes a repreensão macia não funciona com a gente, sabe? Não funciona com a gente. Às vezes a gente só funciona quando toma aquele choque 220. É claro também que você não deve ficar escutando o groselha de qualquer um, sabe? Mas a partir do momento que você dá liberdade pra pessoa expressar o que ela pensa, você tem que escutar quieto, por mais que você discorde, entendeu? E controle suas emoções, faça a comparação dos fatos, questione a pessoa. Se você tiver equivocado ou você entender que seu conhecimento é raso daquela determinada área ou daquela determinada situação, cara, aceita. É melhor aceitar e se corrigir porque vai evitar muito sofrimento lá na frente, entendeu? Sempre quando alguém vier te repreender, se você ficar muito nervoso na hora, é melhor você ficar quieto, sabe? Te gera aquela parada pra depois falar. Porque se você deixar as emoções dominarem ali, você pode criar uma briga e estragar uma amizade de anos ou deixar um clima hostil ali durante um certo tempo. E é isso aí, irmão. Compartilha lá, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Lê o capítulo todo de Provérbios 12 e coloca aí nos comentários o versículo que chamou sua atenção, se você quiser comentar também, que pô, também gostaria de ser edificado pela sabedoria que vocês estão ganhando com esse livro maravilhoso da Bíblia, sacou? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Me adiciona lá nas redes sociais, as redes sociais estão na descrição do vídeo. Só me chamar lá que eu não te troco ideia. Valeu. E é isso aí, mano. Tamo junto. Nóis.